E aí Uuuu, pau na máquina Você bota a fé que o trem me ajudou véi Beleza, grifarei uma Aí, aí, vai morrer Fui 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 Fui, tá sem bala Um de vida, um tiro, um tiro, Renan Tá Pega aí, vamos Let's go Foi doido, grifio Os caras caíram bem lá, hein Pega no telhado, pega no telhado Fui doido Fui doido Eu morri Ou o grifo ou cai, não dá pra fazer os dois não Fui... Fui doido Fui em frente Fui em frente Fui em frente Fui em frente Cara, como que não morreu esse cara, véi. Nossa, véi. Ó o Emerson. Cadê a caixa? Cadê? Caraca. Ali é foda. Ali é foda. Caramba. Pegou ninguém. Pegou ninguém. Cara comigo aqui. Peguei. Peguei. É esse mesmo. No carro, no carro. Explunei, explunei. É isso. Não, mas tem mais, pô. Mais um. É a caixinha de saque, ó. Aqui ó, caixinha de lineira. Tem um na portinha, mirando em nós aí, ó. Vai dar um trofe. Calma aí. É isso. É isso. Isso era tudo. É isso. Não, no trem. Nupai. Ai, eu sei o que. Nossa, que difícil. Eles meteram um. Um eu matei. Ah, o outro aqui na frente. O outro matei também. Finaliza. Aquele cara tinha servo da placa, mas eu matei. Boa. Tem no verde, tem no verde, tem no verde. Tá bom aqui. Tem no verde. Será? Acho que não, ainda dá. Tem sim. Quem quer abrir essa porta aí? Então, até o cara apurrar. Mas, subiu então. Aí, acho. Será que... Não dá pra conferir a noção desse jogo. Nossa, ele me apurrou de pistolinha, tio. Mas o amigo dele vai vir mesmo? Veio, pegou o Elio. Safado, cachorro. Tá muito ruim o Elio, pelo cara do Elio. Deu bem, deu bem, deu bem. Seu cachorro? Deu bem, deu bem. Peguei. Arma aqui. Da piscina. Vou sair quem quiser. Tá bom, né? Peguei. Arma aqui. Peguei. Peguei, foi dois, foi dois. Selfies, tá de selfie aqui no laranja, 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 guys. Mira, mira, mira. Boa. Acabou. Acertei uma syntax, porra. Três caras de laga. Dois caras de laga, viu, guys? Só pode morrer. Gravante? Quero, quero avante. Calma. Em cima? Linda, linda. Valeu. Tô escutando. Ai, ai, ai. Vai ser ruim. Tô tomando muita concessionária. Tô tomando muita concessionária. Oi. Não, tem concessionária ainda, me mirando. Oxe. Ai, essa é a FAD 14. Olha lá ele, olha lá ele. Olha lá ele. Olha ele, tudo pimposo. Tudo pimposo. Nossa, é o clã. É o Mad Max aqui. Comigo, Mad Max. Ressou. Ele abriu alguma porta. É bom e não é, né, mano? Não consegui. Meu Deus. Não sei qual é que é esse aqui. Foi embora o Mad Max. Deu pista. Morreu pra esposa no helicóptero, velho. Peraí, peraí, peraí. Relaxa. Pode até ver ele. Oi, o que? Pode morrer. Foda, eu vou morrer. Vou cair no meu loot se ele tá... 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 Tinha um cara muito close aqui de mim, né? Tinha um cara muito close aqui de mim, né? Só não sei a gente... Tá aqui. Tá aí, dona. Morri, velho. Tá bom, morreu pra quem? Bombeiro. Foi pro cara de baixo pra de lado. Ah, tu... Boa. Tem loot pra mim? É... Loadout? Aqui. Tá, vou cair, hein? Dropa as playzinha pra mim também. É três tops, tudo de jeito. Um sem luxo. Tá meado, Dedé? Não, mais ou menos, mais ou menos. Tá de renet. Isso, mano. Vai tomar no... Pô, mano. A gente tem que jogar junto no final pra... É, se não, cada um morre. Que prisa, sacana. Tá aí dentro, mano. Tá aí dentro, mano. Vê se aí na esquerda não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Que porra de diamante é essa? Melhor de... Que que você vai fazer? Ah, eu falei... Melhor de diamante não. Diamante não. Pode. Pode. Caramba. Não. Não. É foda mano, quem enxergar ganha 1 milhão de reais, ele fechou bem pra mim viu rapaziada, joga esse cara nesse muro, certeza que o cara ta deitado ai, é o eixo, é o eixo, é o eixo, olha lá pra direita, pulsa safe de novo, ai não morro, não morro mesmo, tem cara desse e não morro ali ó, na esquerda, na esquerda, é, acho que é isso que eu to, que eu vi, mas esse hoje é só um túnel ali, ali, É aqui já ta tudo verde pra mim, pra mim da pra ver tudo ainda véi, que boa, e se eu descer o brilho? Não, não é, não é, é camera spec, não adianta, ah eu vi um pouquinho melhor véi, 9 de brilho, olha lá, dá mesmo, puxa a esquerda, deixa ser dentro ainda, Há tu, não, não, não é, tá bom, não, não, não é, não, não... andando lá, não, conference, oh man, não sei, sih, não tenhooda, ok, não sei... Cuidado, acho que é ultra, hein? Você bota a fé que o trem me ajudou, véi? Caralho, o trem me ajudou demais, véi! Eu sou o cara mais borrado do mundo, Dedé! Que porra é essa? O trem me deu com ovo e na hora do... Vou postar no red de ter essa jogada, tio. E aí, moleque? Caralho, isso é bom mesmo, véi! Você levou todo mundo! Caralho, que loucura! Tá indo, marcou o trem certinho. Você era o do balão, né? Pô, eu era do mato ali, em direção ao downtown. É, liberou o balão, a não pensa, passou mal. Ah, quem que matou o raio ali? Quem que matou o raio ali? Tá bom, eu, eu, o Gini. O Gini, Gini, Gini CC, né, o Gini. Vai, sabe aqui, bro. Tamo junto, Nине! уда spaga pra ver,... Entraboado o europeu rasgante de SMG Entraboado o europeu rasgante de SMG ensaboado europeu